Bem-vindos ao Pokémon GO No Manecraft, uma série multiplayer com vários participantes e nessa série teremos 3 times O time Valor, o time Mystic e o time Instinto, porque eu não sei falar isso em inglês, tá bom? Cada dia os participantes terão uma missão diária para conseguirem itens raros com mais facilidade Também teremos PokerStops para ajudar os treinadores em cada bioma do mapa, isso mesmo Lembrando que cada líder dos times terão que ter uma das aves lindárias como lendário principal No final de tudo teremos uma mega batalha Pokémon envolvendo todas as equipes e veremos quem vai ser o melhor time Pokémon Opa galera, tranquilo? Eu sou o Drunk e gente, eu tô aqui hoje pra trazer pra vocês uma nova série no canal que vai se chamar Pokémon GO Mano, uma série que tá de um conjunto que tem várias pessoas, que é eu, o Johnny, o Noah, o Gabriel, o Eduardo, o Alex, a Aline Nossa, é muita gente gente, e Hig, nossa, tem umas 12 pessoas, se não me engano, se não me engano Mas é o seguinte gente, nesse primeiro episódio O que que a gente tem que fazer? Calma aí que eu tô um pouco com o zoom, né? Calma aí, deixa eu ajeito aqui Tá normal, ok Seguinte, o que que eu posso fazer no meu primeiro episódio? Tem as missões diárias, mas eu tô gravando esse vídeo depois, então tipo Eles já fizeram tudo, tá ligado? Porque ficou um pouco de barulho aqui, então você me desculpa se eu tô falando um pouco baixo Por causa do horário, eu tô gravando esse vídeo aqui de madrugada e só tem eu, só tem nomes aqui no servidor, tá ligado? Então tipo assim É É isso gente, eu vou ter que explicar aqui pra vocês como que vai funcionar isso É o seguinte, nós temos três times, né? Que a gente não sabe qual time a gente vai ser ainda Que no caso é o primeiro time, é o time do Johnny Que eu quero muito entrar, muito, muito entrar no time do Johnny Tem o time do Hig e também tem o time do Noah Noah entende Pokémon Johnny também O Hig não Então Hig eu descarto Desculpa Hig, mas eu gosto de você, mas eu tenho que pensar no time que eu posso ganhar Então Noah o Johnny, mas eu prefiro o Johnny ainda porque o Johnny dá mais dicas sobre Pokémon E nesse, gente, é o seguinte No próximo episódio, tipo, né, que eu vou gravar Eu acho que eu já vou tá gravando com os meninos tudo no servidor Então é o seguinte, aqui onde tem, aqui tem uma praça Que fica as missões diárias Pra vocês que nunca jogou Pokémon GO Tem esse celular aqui também, ó Calma aí, aqui, ó A gente clica nele, aí tem aqui o Pokestop O Ender Chess, que a gente pode guardar os negócios aqui E pegar Mano, é muito bom Aí aqui tem as missões diárias, tá ligado? Aqui, ó E o que eu posso fazer no meu primeiro episódio? Eu vou querer pegar um Pokémon, mas eu não sei qual Pokémon posso pegar Eu tenho que ver qual Pokémon que tá por aqui Porque eu tenho uma Pokébola Não sei se vocês perceberam E, tipo, pegar um Pokémon grandão Pokémon bom com a Pokébola é ruim, né? Então isso pode ferrar a gente um pouco Porque, como vocês podem ver, aqui no Spawn não tem quase nada Mas é o seguinte Deixa eu ver qual Pokémon é esse aqui Não é, não Eu vou ter que... tem uns treinador também, galera Esqueci de falar, tem uns treinador Pokémon Mano, essa série tá muito boa Mas é o seguinte Dito os times Nós temos aqui Uma série que vai... Calma aí Que tá alagado Dito os times aqui Nós temos essa série aqui Que a gente vai ver qual time que a gente vai cair no episódio 4 Acho que vai ter sorteio Eu não sei direito como é que vai funcionar Aqui achei um Pokémon Mas esse deve ser muito fraquinho Então eu tenho que achar outros Qual outros que eu posso achar? Deixa eu ver aqui Hum... não Aqui não E, gente É o seguinte Eu quero muito que vocês passem no canal de todo mundo Pra vocês verem o que eles estão fazendo E comentar aqui embaixo pra mim Porque eu vou ficar muito feliz E eu vou dar um amigo no seu comentário Isso pode me ajudar bastante Com as informações que vocês poderão me dar É o seguinte Aqui tem o Luiz e o Sairos Eu não sei o que eles estão fazendo Mas provavelmente o Sairos tá gravando Porque o Sairos tá gravando nesse horário também comigo Hum... deixa eu ver Galera Eu vou ter que pegar um Pokémon, mano Tipo... Meu inicial Pra quem não sabe Eu não mostrei ainda Mas vocês devem ter visto aí Que é o Mudkip, mano Mudkip pra quem não sabe Estilo Água Eu tô aqui com os movimentos dele Que no caso é um... É um Água E um... Acho que não sei não Mas ele tá aqui, ó Modo Shine Muito bom Muito bonitinho Como vocês podem ver Ele dá um gritinho Mudkip Mas é o seguinte Eu tenho que achar aqui um Pokémon Que eu tô muito desesperado Atrás de um Pokémon, gente Porque Pokémon Pokémon Aqui tem um modo Os modos muito ruins Deixa eu ver Isso aqui é o que? Não, isso aqui não Nossa senhora Ali, ó O que? Qual Pokémon é esse aqui? Deixa eu ver Nossa senhora Gente, ai Tem o seguinte Tem as ilhas também, tá ligado? Tipo, as ilhas onde vai ter os Pokémons Certeza, tipo Tem ele de fogo Seu nome... Eu não esqueci Eu esqueci as ilhas agora Mas eu tenho umas ilhas que... As ilhas é o seguinte Tem ilha que tem templo de Articuno É... Ilha que tem templo de... De Pokémon elétrico, tá ligado? É só ilha assim E mano, esse Pokémon que é qual? Esqueci o nome deles Porque aqui não mostra o nome Mas ele deve ser um... Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se eu pego ele Nossa, nem pego ele de primeira E comente aqui embaixo Se você já assistiu... Se você já joga Pokémon Go Já jogou Como é que foi? Hoje em dia eu não sei se tem muita gente que joga Porque Pokémon Go antigamente era mais modinha, tá ligado? Tipo, não modinha Mas mais gente jogava, sabe? Hoje em dia quase ninguém mais... Não Joga pra caramba o pessoal ainda Mas comparado com antigamente Quando lançou, tá ligado? Era bem mais pessoas Mas é o seguinte Eu não tô achando Pokémon bom, gente Tô ficando muito triste com isso Deixa eu ver pra cá Pra cá deve ter... Essa casa aqui é o que, mano? Tô rodando isso aqui faz muito tempo E a entrada é aqui Muito bom O que que tem nessa geladeira? Nada Aí tem logo um articulo aqui em cima, tá ligado? Deixa eu ver Pokémon Pokémon Vamos pegar Pokémon Ah, outra bola aqui Caramba Vamos voltar aqui Eu tenho que pegar logo um Pokémon, gente Tô ficando triste Comente pra mim aqui Gente, eu quero que vocês comentem muito Eu tipo Eu quero que vocês fazem três missões pra mim Uma Comente no vídeo dos outros Comente... Não comente no vídeo do que eu tô fazendo, né? Por favor Comente o que os outros tão fazendo aqui embaixo pra mim Vai no canal do Johnny Fala que eu quero entrar no time dele E comente o que você tá achando do vídeo Porque é muito importante pra mim Se interagir com vocês, sabe? O seguinte Aqui deve ter um... Um Pokémon místico Místico não Elétrico Porque eu vi um Electri... 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 Andando por aqui Então se eu achar ele vai ser muito bom pra nós Aqui é mais tipo... Aqui é mais tipo... Basicão, tá ligado? Eu não tô conseguindo achar um Pokémon bom É... Ferrou, gente Eu vou ir pra ele Um pouquinho pra aquele canto Porque eu já andei muito pra cá Já apresentei as missões de ara Aqui tem o celular Que a gente pode guardar os Pokémon Caso a gente... Tipo... Né? Não pegue... Não querem ficar no inventário A gente pode botar um aqui E tem o que achar também agora Ah, ele Olha ele aqui, ó Eu falei que eu tinha achado ele Que eu tinha visto ele por aqui Deixa eu pegar ele Tem que pegar ele Tem que pegar ele Por favor, pega ele Ah, não Ué Ixi Por favor, pega Eu tenho que pegar ele Eu quero muito pegar ele Tipo, elétrico Não 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 Pega Pega Vamos 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 cruzada Mão cruzada Por favor Pega, pega, pega Peguei Mentira Boa Mano Muito bom Muito bom Peguei o meu Electri 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 Eu não sei se eu não me engano Ele é o Manic Trick Depois, tá ligado? Depois ele vira Na última Não é na última evolução É, eu esqueci o nome Na última evolução dele Mas ele é muito forte Porque ele é tipo elétrico Se vocês quiser com dúvida Aqui, ó Aqui tem o movimento dele Spark É ele mesmo Nossa 65 de ataque Só não devem 25 Meu Deus É O Pokémon agora Agora Nossa Senhora Menininho tá bonito Tá? Ó, tem outro aqui Ah não Esse aqui é outro já Tá Encontrei meu Pokémon Mano Tô feito Tô feito Agora eu tenho O Pá No Mudkip Mudkip Depois Ele tem mega evolução Se eu não me engano Então ele é muito forte Na mega evolução Vocês não tem noção Mano Então Isso pode me dar Isso pode me dar bastante Eu vou tentar jogar Meu Mudkip No level 12 12 não No level 20 no próximo episódio E eu tenho que pegar A Jungle A Jungle não O Ah, agora eu fui O Pokestop Lembrei Pegar Dois de cada Se eu não me engano Pega aqui Pega isso aqui Isso aqui E a Lucky Block A Pokébola Peguei Peguei isso Gente Agora Minha missão foi cumprida Muito bom Luiz e Salles Aqui estão juntinhos Deve estar gravando Né Então gente Vou voltar aqui Para o meu lugar Onde eu comecei Porque Né Esse vídeo vai terminando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Já sabem Deixe seu like Se inscreve aqui embaixo Que é bastante importante E até a próxima E gente Eu esqueci de mostrar Para vocês Quando eu terminei Meu vídeo Eu esqueci de mostrar Para vocês O que tem aqui dentro Aqui dentro Eu não mostrei nada Do Spawn Mas é o seguinte Aqui dentro tem As decorações Que são tipo Computador Caso a gente queira mexer Porque Se vocês não sabem Pokémon é muito atualizado Tipo Celular para lá Celular para cá Andando na estrada Floresta Tá ligado Aqui tem os negócios Para curar o Pokémon Isso aqui é para guardar O Pokémon Mas como a gente é mais atualizado A gente tem isso aqui Que é onde a gente pode guardar Sabe E eu nunca joguei Pokémon Go Então por isso Que eu não entendo muito Tá ligado Então vocês me desculpem Aqui tem isso aqui tudo A gente pode guardar O nosso Pokémon aqui Entendeu E aqui tem os negócios Para curar o Pokémon Aqui para trocar o Pokémon Para curar E para guardar E tipo Na Como a gente está mais atualizado No Pokémon Go A gente usa isso aqui Esse daqui Para curar o Pokémon Deixa mais forte Entendeu Deixa mais forte não É Cooperar a vida Então isso é muito mais Isso é muito mais eficiente Mais rápido também E aqui tem os Tipo Puff né Que eu posso falar Assiste uma TV aqui Ali tem mais ó Como vocês podem ver Agora eu acabei de explicar Eu vou finalizando Falou